Você vai levantar as mãos para o Padre Paulo e dizer para ele, obrigado Padre Paulo, Diga obrigado Padre Paulo, uma terceira vez mais forte, obrigado Padre Paulo, Pelo seu sim a Deus, vamos aplaudir o sacerdote, o sacerdócio, o homem que diz sim e que assume a pessoa de Cristo, vai se sentando, é providência de Deus para todos nós e para os que estão em casa, a presença de um sacerdote, por todo esse momento, não se distraia, fale com fé, com convicção, diga rogai por nós Santa Mãe de Deus, pode ser melhor, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos as promessas de Cristo, pode ser melhor, eu digo e você repete, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos as promessas de Cristo, amém. Eu quero responder a este seu obrigado, dizendo obrigado porque você veio, porque nós somos padres e não somos padres para nós mesmos. Todo mundo ficou triste, todo mundo ficou para baixo quando faleceu o nosso Papa João Paulo II, eu também fiquei triste, mas eu fiquei alegre, fiquei alegre pelo seguinte, não por mérito meu, porque ele ordenou tanta gente, graças a Deus, o Papa João Paulo II ordenou muitos, muitos padres, nos seus mais de 25 anos como Papa, não por mérito meu, mas eu fui ordenado pelo Papa João Paulo II em 1992, há quase 15 anos atrás, e eu fiquei alegre, quando ele foi para o céu, porque hoje nos momentos de necessidade, estar aqui hoje é um momento de necessidade para mim, de pedir a Deus que me auxilie, nos momentos de necessidade, eu olho lá para cima, e vejo junto de Deus o Bispo que me ordenou, o Papa João Paulo II, e digo, Santo Padre, põe a mão na minha cabeça outra vez, põe a mão na minha cabeça outra vez, porque eu estou precisando, eu preciso do Espírito Santo de Deus, então para mim, eu sinto o Papa João Paulo II tão mais próximo agora, que ele está junto de Deus, isso não é exclusividade minha, você também pode pedir a intercessão dele, porque era um homem santo, não era só de título, era um santo padre, um santo pai para todos nós, e justamente pedindo este auxílio de Deus para a nossa conversão, antes de tudo para a minha conversão, de padre, eu dizia ontem à noite, que quando o Dunga me convidou para vir para este acampamento, eu disse assim, eu não posso perder essa oportunidade de me converter, eu tenho que ir, é acampamento PHN, é um acampamento PHN logo pertinho da festa, da conversão de São Paulo, e eu que não sou São, mas sou Paulo, preciso me converter, preciso pedir a Deus essa graça da conversão, e por que é que eu falo isso? Porque justamente, nós que estamos na caminhada há tanto tempo, não nos damos conta, de quão profundas, às vezes, são as consequências dos pecados que nós praticamos, esse é o tema do nosso acampamento, uma libertação do pecado, mas também uma cura das consequências do nosso pecado, nós precisamos nos curar das consequências do nosso pecado, não sei se você já teve essa experiência, certamente já teve, a gente faz um propósito, vai se confessar, e verdadeiramente se arrepende, quantas vezes nós vamos nos confessar com verdadeiro arrependimento, e derramamos lágrimas diante do nosso confessor, não sei se isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo, várias vezes, da gente verdadeiramente pedir a Deus perdão, do próprio pecado, mas aí a gente recebe o perdão do pecado, e acho que está tudo resolvido, pronto, resolveu o problema, eu estou perdoado, sou um homem novo, sou uma mulher nova, está tudo resolvido, mas não é verdade, não está tudo resolvido, porque o pecado foi perdoado, mas, as consequências do pecado ficaram, o pecado foi perdoado, mas fica em nós, as marcas do nosso pecado, e não somente do nosso pecado, dos pecados dos nossos antepassados, as consequências do pecado original, estão em nós, estão agindo em nós, você cometeu um pecado, mas, a consequência do pecado, fica lá, tantos jovens, por exemplo, hoje em dia, são vítimas, da internet, por que? por que nesses chats, por aí, chats sexuais, vão, trocando, ideias, interagindo, com pessoas, de forma pecaminosa, através do computador, você pode, confessar esse pecado, mas, a consequência do pecado, fica em você, você pode, apagar o histórico, do seu computador, você pode apagar, os arquivos temporários, do seu computador, você pode, limpar o seu computador, mas, o disco rígido, do seu cérebro, fica, com aquele pecado, registrado, e não é tão fácil assim, você se livrar, das consequências, do seu pecado, você se confessou, aquele pecado, foi perdoado, mas, a consequência do pecado, fica, em você, por causa, de um pecado, que você cometeu, agora, você, tem uma inclinação, para o pecado, é como se, nós fôssemos, uma torre, um prédio, que começa, a se inclinar, qualquer, engenheiro, sabe, um prédio, que começa, a se inclinar, está, correndo, um grande risco, nós podemos, cair, existe, uma inclinação, existe, não somente, a lei, da gravidade, do pecado, original, que age em nós, que nos puxa, para baixo, mas, existe, também, a inclinação, em nós, do nosso próprio, pecado, do pecado, que nós cometemos, se você, fez, teve, relações, sexuais, para você, agora, é mais difícil, para se manter, casto, do que antes, quando você, nunca tinha cometido, e o que é interessante, e é importante isso, que o Dunga, pregava, na primeira palestra, tudo isto, é fruto, de uma mentira, uma mentira, do demônio, uma mentira, que nós, acolhemos, como se fosse, verdade, porque, todo pecado, tem atrás, uma mentira, o texto, de Efésios, que foi proclamado, na primeira palestra, é claríssimo, portanto, tendo, vós todos, rompido, com a mentira, que cada um, diga a verdade, ao seu próximo, nós, rompemos, com a mentira, o Dunga, pregou, sobre esta realidade, eu gostaria, de pregar, agora, sobre a continuação, dessa ideia, romper, com a mentira, é necessário, romper, com a mentira, do pecado, atrás, atrás do pecado, existe uma mentira, que promete felicidade, nós deveríamos acionar, todos nós, deveríamos acionar, o PROCON, contra o diabo, porque, o diabo, promete, e não cumpre, ele, vende, uma coisa, vende, gato, por lebre, é, propaganda, enganosa, o diabo, faz propaganda, enganosa, ele é mentiroso, e nós precisamos, acionar o PROCON, contra ele, e dizer, que é mentira, atrás, de cada pecado, existe uma promessa, de felicidade, que, não se cumpre, que, não acontece, o Papa João Paulo II, definiu, o pecado, de forma, extraordinária, numa, de suas, comunicações, era, dia internacional, da comunicação, ele escreveu, um discurso, um comunicado, aos jornalistas, e, ao pessoal, que trabalha, com comunicação, no mundo inteiro, e ali, ele diz, ele deu, esta definição, extraordinária, de pecado, que eu quero, que você guarde, bem, no seu coração, pecado, é, procurar, Deus, onde ele, não se encontra, entendeu? Quem, peca, quem, peca, está, procurando, Deus, ou seja, está, procurando, a felicidade, mas, está, procurando, no lugar, errado, você, já parou, para pensar, porque, que você, peca? Já, parou, para pensar, porque, que a gente, peca? Nós, pecamos, porque, queremos, ser felizes, parece, absurdo, mas, é isso mesmo, nós, pecamos, porque, queremos, ser felizes, nunca, vi uma pessoa, pecar, porque, queria ser, infeliz, até, quem, comete, suicídio, comete, suicídio, na esperança, de que, pelo menos, a morte, deu uma trégua, no seu sofrimento, todo mundo, peca, porque, quer ser feliz, quem, comete, adultério, quem, tem, relações sexuais, antes do casamento, peca, porque, acha, que ali, está a felicidade, só que, isto é uma mentira, é uma mentira, louca, do diabo, que diz, vem, para a felicidade, e você vai, e encontra o que? A morte, o salário do pecado, é a morte, todo pecado, diz o Papa, é procurar Deus, onde ele não se encontra, Deus, não está, no sexo, desregrado, Deus, não está, na droga, Deus, não está, no álcool, consumido, de forma desregrada, Deus, não está, no dinheiro, desejado, por ganância, Deus, não está, na fama, humana, e carnal, Deus, não está, em nada disso, você está, procurando, a felicidade, no lugar errado, meu irmão, minha irmã, acorde, é necessário, que você, acorde, para a vida, não, dê ouvido, a esta palavra, mentirosa, por exemplo, quantos e quantos, jovens, rapazes e moças, tem uma dificuldade imensa, de manter a castidade, mas é que a gente se esquece, que o principal órgão sexual, do nosso corpo, é o cérebro, o principal órgão sexual, é o cérebro, é isso mesmo, nós, por nossas fantasias, por nossas fantasias, vamos acreditando, na mentira, vamos crendo, na mentira, e a mentira, vai tirando o pé da gente, do chão, nós precisamos voltar, para a realidade, nós precisamos retornar, para o real, a palavra de Deus, é o princípio, de realidade, a palavra de Deus, é que crava, os nossos pés, no chão, por isso, se você quer vencer, o pecado, se você quer vencer, a mentira, você precisa ter, os seus pés, bem firmes, no chão, da palavra de Deus, e nisso, a canção nova, é um instrumento, extraordinário, a canção nova, rádio, televisão, internet, a revista, a canção nova, é um instrumento, extraordinário, porque é um instrumento, da palavra de Deus, que vai, destruindo, a mentira, que foi se instalando, dentro de você, aí você diz, padre, mas é tão difícil, mas é claro, veja só, veja, os seus pensamentos, veja o que você pensa, o dia todo, veja em que, o seu pensamento, mora, o dia inteiro, porquê, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro, diz Jesus, isso quer dizer, aquela coisa, na qual você pensa, o dia inteiro, este, é o seu Deus, você pode dizer, de boca, você pode dizer, de boca para fora, que, não, Jesus, é o meu Deus, Senhor, Salvador e Redentor, mas, se os seus pensamentos, o dia inteiro, são pensamentos carnais, meu irmão, minha irmã, este, é o seu Deus, se você pensa, o dia inteiro, em comida, o seu Deus, é a comida, se você pensa, o dia inteiro, em ganhar dinheiro, o seu Deus, é o dinheiro, se você pensa, o dia inteiro, em sexo, o seu Deus, é o sexo, se você pensa, o dia inteiro, em bebida, o seu Deus, é a bebida, aquilo com que você gasta o seu pensamento o dia inteiro aí está o seu Deus nós precisamos trazer nosso coração de volta para Deus nós precisamos trazer o nosso coração de volta para Deus, então cuidado, muito cuidado de você pensar que você tem um Deus verdadeiro você é de caminhada você participa de grupo de oração você é geração PHN você está aí e verdadeiramente se entrega para Deus, mas como é o seu dia? como é o seu dia a dia? se você mora com o pensamento no pecado o dia todo este é o seu Deus nós precisamos nos dar conta disso mas vejam, existe esse lado então da mentira que nós precisamos nos livrar mas existe o lado da palavra de Deus o lado da memória o lado da recordação nós precisamos nos lembrar de quem nós somos nós precisamos nos lembrar romper com a mentira mas dizer a verdade dizer a verdade para os outros e dizer a verdade para nós mesmos e a verdade muitas vezes é simplesmente recordar lembrar São Paulo faz isso no capítulo seguinte de Efésios ele inicia o capítulo 5 dizendo assim sede pois imitadores de Deus como filhos queridos eis aí a lembrança nós somos filhos queridos mais para frente ele diz assim que nós somos filhos da luz versículo 9 procedei como filhos da luz não como filhos das trevas é necessário recordar e justamente para nos recordar dessas coisas eu gostaria de recordar para vocês um desenho animado vocês assistem desenho animado? passou já a época né? mas esse eu acho que muita gente assistiu que foi um sucesso já faz mais de 10 anos que foi lançado vamos tirar da gaveta aí e lembrar de um desenho animado chamado O Rei Leão vocês se lembram desse desenho animado? O Rei Leão para quem não lembra e para quem não assistiu o desenho animado eu vou contar a historinha e a historinha é importante você vai dizer ih lá vai o padre perder tempo não porque atrás daquele desenho animado existe o Evangelho é puro Evangelho naquele desenho animado talvez você não note mas é necessário ter uma visão em profundidade para enxergar do que é que se trata a história do Rei Leão estou falando do primeiro Rei Leão o inicial o início da história o Rei Leão é a história de um leãozinho que é filho do Rei das Selvas não é? o pai é o leão o Rei da Selva chama-se Mufasa esse é o nome do pai e tem o filhinho que é o protagonista da nossa história o leãozinho que se chama Simba olha aí quanta gente sabe isso mesmo Simba e a história inicia muito bem muito tranquila o menino vive a sua vida na alegria ele vê a coragem do seu pai ele vê que o pai dele é destemido que o pai dele é bravio que o pai dele é verdadeiramente o Rei da Selva e ele quer imitar o pai e começa querendo imitar o pai e vai lá se meter com as hienas as hienas são inimigas e o menino pequeno termina se metendo numa enrascada termina ficando em perigo e o pai vem salvá-lo o pai salva o Simba e o Simba estava lá com os amiguinhos com a turma com a galera dele e o pai Mufasa diz assim Simba eu quero falar com você agorizada a turma a galera baixa a orelha e sai de mansinho e deixa o pai sozinho com o Simba e o pai faz uma dura repreensão do menino dizendo que ele não devia mais fazer isso e o menino responde com muita simplicidade para o pai dizendo mas pai eu queria ser igual a você você nunca tem medo o pai responde com uma das respostas mais enternecedoras ele diz eu tenho medo hoje eu tive medo de perder você o menino compreende e os dois terminam depois passam de um momento de chamada de atenção de repreensão para o momento de ternura em que os dois rolam na grama no carinho de pai e de filho estou contando essa parte da história só para você entender que tipo de pai era o pai que Simba tinha por um acidente por uma artimanha do inimigo e o inimigo aqui no caso era o irmão do pai de Simba chamava-se Scar Scar em inglês é cicatriz porque ele tinha uma cicatriz grande no olho o pai de Simba termina morrendo e o inimigo mentiroso chega e diz para o Simba seu pai morreu cara você está perdido seu pai morreu e é sua culpa porque ele morreu para salvar você fuja fuja porque você vai ser culpado da morte do seu pai e o leãozinho cheio de medo foge ele vai embora foge com medo e vai para o deserto entra em depressão aquilo que a gente pode resumir ele entra em depressão até que ele encontra dois amigos dois animais lembram-se do nome dos animais dos amigos Timão e Pumba isso mesmo eles veem aquele leãozinho vê que ele está deprimido que ele está para baixo né e dizem assim para ele cara o mundo voltou as costas para você você está para baixo você está deprimido o mundo voltou as costas para você volte as costas para o mundo e cante conosco Hakuna Matata é isso mesmo Hakuna Matata vocês sabem o que é dizer Hakuna Matata? Hakuna Matata é uma língua que realmente existe não é invenção é uma língua do centro da África hoje onde é a República Democrática do Congo o antigo Zaire é uma língua chamada Suahili Hakuna Matata quer dizer sem problema nenhum problema Matata é problema Hakuna quer dizer nenhum problema nenhum problema se a gente fosse traduzir para o português mesmo aqui para a nossa cultura brasileira fôssemos enculturar Hakuna Matata a música ia ser assim tô nem aí tô nem aí não adianta você vem com seus pobrema que eu não tô nem aí tô nem aí não quero nem saber e então o Simba adota o lema Hakuna Matata o tô nem aí e entra numa vagabundagem espiritual aqui é que está o centro da nossa história ele entra numa vagabundagem espiritual com os dois amigos eles formam uma galera eles formam um grupo eles formam uma turma e o pessoal da turma vai passando a vida no desenho animado rapidamente ele naquele naquela felicidade de vadiagem de vagabundagem espiritual o Simba começa a crescer e se torna um jovem adulto de criança que ele era se torna adulto e um belo dia depois de muita brincadeira um sábio vai visitar o jovem leãozinho e aqui o centro a coisa mais importante o sábio diz pra ele eu conheço seu pai o menino fica triste e diz olha acho que você está enganado porque meu pai morreu o sábio diz não seu pai não morreu o menino arregala os olhos e diz não como não morreu seu pai está vivo venha eu vou lhe mostrar e o menino que sente saudade do pai que estava se recordando do pai a poucos momentos ele vai atrás e o filme no filme Simba é guiado floresta adentro e floresta abaixo porque é um caminho de descida no meio de cipós de galhos de troncos ele vai descendo vai descendo vai descendo eu interpreto como se fosse uma descida no inconsciente do menino até que o sábio leva ele até a beira da água e diz olhe o Simba olha e diz mas esse é o meu reflexo esse não é o meu pai o sábio diz não olhe mais fundo e ele olha lá no fundo e vê a imagem do pai nesse momento o vento começa a soprar e começam a se formar nuvens no céu que para nós cristãos é uma cena clara 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 da parousia da segunda vinda de Jesus aquele arrebol aquela luz do sol formando nas nuvens e então se vê a imagem do pai falecido lá no céu e o pai olha para o Simba e diz Simba Pai ele alegre por ver o pai outra vez Simba você se esqueceu de mim não pai eu não me esqueci de você e é verdade porque o menino até pouco tempo antes estava lembrando do pai estava se recordando do pai não você se esqueceu de mim agora vem a frase porque você se esqueceu de quem você é você está tão diferente daquilo que você se tornou você é tão diferente daquilo que você se tornou você não é isto que você virou você é outra coisa você está tão diferente daquilo que você realmente é você se esqueceu de mim porque você é filho do rei é o verdadeiro herdeiro do trono e você se esqueceu disso meus irmãos a mentira do pecado faz isso conosco faz com que a gente se esqueça de quem nós somos esqueça da nossa vocação de filhos de Deus de filhos do rei nós vivemos na vagabundagem espiritual nós nos esquecemos de quem nós somos eu olho pra mim pra padre paulo ricardo depois de 15 anos de padre eu olho pra mim e vejo Deus dizendo isso pra mim Deus diz padre paulo você se esqueceu de mim não senhor não me esqueci eu não me esqueci eu celebro missa todo dia eu rezo a liturgia das horas eu faço a minha reflexão da palavra de Deus a léxio divina todos os dias eu sou fiel eu sou até um padre ajeitadinho mas Deus diz pra mim não você se esqueceu de mim porque você se esqueceu de quem você é já notaram que a gente faz isso a gente tem essa tentação de esquecer quem nós somos e a gente cai no hakuna matata junto com os outros por que? porque os outros não vivem a santidade os outros não querem viver phn os outros não querem viver a palavra de Deus e de repente a gente se sente como se fosse um marciano como se a gente fosse bem diferente no meio do mundo é ou não é verdade? a gente se sente tão estranho quando na nossa casa na nossa família eu sou o único que quer viver aquilo quando na minha casa na minha turma no meu grupo de amigos eu sou o único que quer viver aquilo você não sente isso? se sente meio diferente aí chega um ponto que a gente diz ah eu estou sendo fanático demais eu estou sendo exigente demais comigo mesmo eu não devia ser assim eu preciso ser igual aos outros ficar frio cabeça fria né? e aí fica frio meu irmão esquenta não hakuna matata estou nem aí todo mundo faz eu faço também eu não posso querer ser diferente nós nos esquecemos de nossa vocação nossa vocação elevada altíssima a nossa vocação extraordinária nós somos filhos do rei e nós precisamos nos recordar disto nós precisamos nos recordar todos os dias com a palavra de Deus da nossa vocação extraordinária você precisa se lembrar quando na cena do filme o Simba falando com o pai lá nas nuvens se dá conta é verdade é verdade eu me esqueci de quem eu sou eu passei a viver a vagabundagem espiritual eu me esqueci que eu não sou igual aos outros que eu não sou um Zé Ninguém eu sou filho do rei ele vai e diz para o pai pai e o que eu devo fazer para voltar a ser quem eu sou olha essa pergunta essa pergunta você precisa fazer para Deus Deus está olhando para mim padre Paulo e dizendo assim padre Paulo você está tão diferente do que você é você está o que você não é você não é isso você não é esse vagabundo que você se tornou você é filho do rei você é chamado a santidade você tem uma altíssima vocação eu estou eu estou onde eu não sou compreende isso eu estou alienado de mim mesmo eu estou vivendo uma vida que não é minha eu estou vivendo uma vida que não é a minha eu recebi graças a Deus recebi dos meus pais na minha casa e se você não recebeu isso de casa mas recebeu na evangelização eu recebi o grande desafio de ser um homem reto de ser um homem justo eu recebi do meu pai do céu a vocação uma alta vocação um desafio moral PHN aquela formação lá que o Mufasa deu para o pequeno Simba aquela formação lá aquela formação que ele recebeu uma vocação dura mas cheia de carinho um pai duro que me desafia mas que é cheio de carinho nós recebemos isso de Deus e aí nós nos esquecemos e caímos na vagabundagem espiritual você está onde você não é você não é isto que você se tornou faça a pergunta para Deus o que é que eu faço para voltar a ser o que eu sou o que é que eu faço para voltar para casa como o filho pródigo que começa a pensar o que é que eu preciso fazer para voltar para casa do pai o que é que eu preciso fazer para pegar o caminho de retorno nessa hora no desenho animado o vento começa a soprar outra vez e então o pai começa a repetir uma palavra só em inglês no original remember remember várias vezes ele repete essa palavra lembre-se recorde lembre-se de mim lembre-se do seu pai lembre-se de quem você é lembre-se de que você é filho do rei porque o pecado meus queridos o pecado é orfandade o pecado é orfandade nós quando vivemos o pecado vivemos a orfandade isso é claro então você que vive que está onde você não é lembre-se de quem você é e você precisa se lembrar disso todos os dias para o único jeito de combater a mentira é fazer o firme propósito de viver na verdade de recordar a verdade agora vejam só aqui está o problema Jesus disse assim a verdade vos libertará é verdade a verdade vos libertará mas ele não disse que a verdade ia ser agradável ele não disse que a verdade ia fazer cócegas nos nossos ouvidos a verdade às vezes é dura nós muitas vezes somos somos como crianças lembra-se quando você era criança jogando bola você quebrou a vidraça de casa você aprontou deixou cair um vaso um prato dentro de casa e veio seu pai sua mãe perguntando quem fez isso e você tentou mentir você tentou dizer ah eu não sei tentou quem sabe colocar culpa no irmãozinho na irmãzinha quem fez isso você precisou do olhar do olhar do seu pai da sua mãe para cravar os seus pés firmes no chão você precisou do olhar do seu pai da sua mãe que perguntou para você quem fez isto quem fez isto e aí você amedrontado fui eu vejam a verdade às vezes é dura e nós precisamos todos os dias todos os dias fazer um propósito de viver na verdade no início do dia a igreja coloca nos lábios do padre e também do povo de Deus que celebra a liturgia das horas um salmo que diz assim oxalá ouvisseis hoje a minha voz hoje todo dia quem dera você hoje escutasse a minha voz hoje você precisa escutar a verdade porque a verdade dói e nós não temos só as mentiras do demônio nós temos as mentiras que nós contamos para nós mesmos para o pequeno Simba era doloroso se recordar da morte do pai era doloroso se recordar que ele era o filho querido era doloroso se recordar que ele era o herdeiro do trono por quê? porque ele lembrava que estava tudo perdido mas precisou que alguém viesse pregar para ele a verdade e dizer para ele olha você se esqueceu de quem você é hoje nesse PHN a nossa missão aqui é perguntar para você você está lembrado de quem você é? você sabe quem você é? você não é qualquer um você é escolhido amado querido todos nós somos escolhidos todos nós ganhamos na Mega Sena acumulada agora no final do ano aquela correria né? para a casa lotérica todo mundo correndo vamos lá quem que ganhou quem que vai ganhar os 50 milhões aquela correria mas todos nós já ganhamos na Mega Sena porque nós existimos você já pensou que você poderia não existir? quais as possibilidades de você não existir? são infinitas e no entanto você ganhou na Mega Sena você existe Deus te escolheu imagina quanta gente melhor do que eu podia nascer do meu pai e da minha mãe quanta gente melhor do que eu podia ter nascido do meu pai e da minha mãe mas nasceu esse daqui por quê? porque Deus me amou eu fico imaginando assim aquela multidão um rincão cheio como esse daqui de homens que poderiam nascer do meu pai e da minha mãe mas só nasci eu milhões milhões de possibilidades mais do que cabe nesse rincão aqui mais do que tem gente assistindo na televisão agora nesse momento poderia ter nascido do meu pai e da minha mãe mas não nasceram por quê? porque Deus me amou porque Deus me quis porque Deus me escolheu porque Deus me elegeu quando Deus pensou em mim o coração dele se aqueceu de ternura pensando no meu dia dizendo assim que bom que você chegou eu espero por você desde toda a eternidade eu sonhei com o seu dia você já pensou nisso? Deus sonhou com o seu dia Deus sonhou com a sua existência lá quando o espermatozoide e o óvulo se uniam dentro da barriga de sua mãe Deus pulava de alegria no céu e dizia lá vem ele lá vem ela eu esperei tanto tempo por você podia ser tanta outra gente mas eu escolhi você eu fico pensando que podiam nascer muitos padres mais inteligentes mais santos mais capazes do que eu Deus tem um mau gosto imenso escolheu esse negócio aqui olha aí careca orelhudo dentuço magrelo desajeitado mas Deus me preferiu eram tantos os melhores Deus me quis ele poderia ter colocado alguém melhor no mundo melhor do que eu mas o preço seria muito alto sabe qual seria o preço? não seria eu eu não existiria Deus podia ter feito nascer do meu pai e de minha mãe um cara que não fosse careca não podia? podia mas o preço ia ser muito alto não ia ser eu ele me quis ele olhou para aquela multidão para aqueles milhões de homens que poderiam nascer do meu pai e da minha mãe lá no fundo ele disse o careca ali no fundo quem? eu? é o dentuço orelhudo ali é você quem vai nascer mas por que eu? por que não estes outros melhores do que eu? e a resposta é muito simples porque eu te amei essa é a resposta porque eu te quis porque eu sonhei contigo desde toda a eternidade não estrague essa benção meu irmão não estrague essa benção minha irmã você não é qualquer um você é filho do rei você é filho filha do rei você tem uma vocação altíssima de santidade você tem uma vocação altíssima e você se esqueceu de quem você é você está onde você não é você acha que você é qualquer um você fica dizendo assim ah todo mundo vive assim eu quero viver assim também olha aí a mentalidade do qualquer um você acha que você é qualquer um mas você não é qualquer um você é eleito você é escolhido você é escolhida de Deus você é precioso preciosa aos olhos de Deus e ele fez você pensando que você viveria com o coração batendo no ritmo dele você não é órfão não não se comporte como órfão um órfão precisa inventar a vida ah eu vou inventar tudo eu quero saber o seguinte eu vou inventar o meu jeito de vestir eu vou inventar o meu jeito de rezar eu vou inventar o meu jeito de me comportar eu vou rezar eu vou inventar tudo não você tem um pai que te ensina você precisa aprender com ele você não tem que inventar você precisa só obedecer você não precisa inventar o caminho o caminho já está inventado às vezes nós queremos ser tão originais que a gente acha que nós temos que inventar o caminho é como se você pegasse um facão eu vou agora abrir uma picada no meio do mato porque eu sou original eu sou tal eu sou original e eu vou com um facão no meio do mato abrindo picada e o pessoal atrás de mim se eu me perder a responsabilidade é minha muita gente se pergunta assim pergunta padre Paulo porque é que o senhor é tão quadrado porque o senhor é tão conservador assim batina preta o seu jeito de celebrar a missa um jeitinho meio quadradinho assim meio obediente às normas da igreja só fala do papa não é fala dos santos fala dessas coisas tradicionais porque o senhor não é assim um padre especial um padre jovem eu não sou especial sabe por que nesse sentido porque eu não sou órfão eu tenho pai eu tenho quem trilhou a estrada antes de mim eu não preciso inventar a vida eu vou ser padre do jeito que tantos padres se santificaram antes de mim eu não tenho que inventar uma picada inventar aquilo que bater na minha cabeça não primeira coisa se eu invento se eu abro uma picada no mato pra inventar o meu novo jeito de ser sacerdote né se eu abro uma picada no mato e eu me perco a responsabilidade é toda minha mas se eu trilho o caminho que outros homens santos trilharam antes de mim eu sei onde esse caminho vai chegar eu não sou um órfão eu não nasci na grama por acaso como cogumelo eu tenho um pai do céu eu tenho pais espirituais que vieram antes de mim sim santos que me precederam essa é a beleza de ser igreja eu não preciso inventar nada eu preciso seguir o caminho desses grandes homens e mulheres que me precederam e que se santificaram padres se santificaram usando batina padres se santificaram obedecendo a liturgia da igreja padres se santificaram obedecendo ao papa seguindo a palavra de Deus sem querer inventar nada porque que eu tenho que inventar um caminho novo eu não sou órfão eu tenho pai eu tenho que me lembrar somente de quem eu sou eu só preciso me lembrar dessa filiação isso que vale para mim que sou padre vale para você também que é cristão você não vai inventar o caminho o caminho da santidade cristã já foi vivido antes de você ele já existia você não tem que inventar você tem que procurar nas nossas fontes você tem que procurar no caminho de santidade de outros que vieram antes de você porque essa orfandade de achar agora que você nasceu como um cogumelo sozinho e vai ter que inventar o mundo sozinho como se tudo fosse responsabilidade sua esse é um grande problema dos nossos jovens e das nossas jovens que tem já notaram que a juventude hoje em dia tem uma imensa indecisão não consegue decidir as coisas faz vestibular passa por um curso tranca matrícula faz outro tranca matrícula faz outro tranca matrícula faz outro por que isso? por que essa indecisão? porque está querendo inventar a vida e aí a gente vê que não dá conta a gente quer ser super especial e termina sendo super medíocre então saiba que você já é especial você não precisa inventar você já é especial e é precioso aos olhos de Deus o que você tem que fazer é viver e lembrar do seu pai sempre parecia que não tinha evangelho no desenho animado do rei leão e no entanto olha que lição que está aí atrás é a lição do evangelho do dia a dia eu só usei o desenho animado para de uma forma pitoresca lembrar você daquilo que é a pregação então resumindo existe a mentira do demônio nós precisamos nos recordar de quem nós somos deixa de lado a mentira acorda para a vida atrás do pecado tem uma promessa de felicidade que não funciona é uma vagabundagem espiritual você se esquecer de quem você é e viver o Hakuna Matata você tem que se lembrar que você é precioso aos olhos de Deus e a preciosidade estar em ser filho em seguir o coração do nosso pai São Paulo diz na carta aos Efésios ser depois imitadores de Deus como filhos queridos um filho que é querido pelo pai admira o pai e ver no pai um herói eu me recordo do meu sobrinho quando era pequeno um dos meus sobrinhos tem o pai o pai tinha o cabelo espetado assim tem o cabelo espetado e ele foi para o barbeiro disse eu quero cortar meu cabelo igual do meu pai só que o cabelo dele era lisinho não é igual do pai mesmo que corte baixinho não fica espetado ah não mas ele queria um cabelo espetado e o barbeiro teve que colocar gel e espetar o cabelo dele porque senão ele não estava satisfeito porque ele queria imitar o pai esse é o filho querido que quer imitar o pai nossos pais aqui da terra são todos pecadores nós precisamos imitá-los naquilo que eles tem de bom naquilo que eles são caminho de santidade mas nós podemos e devemos sempre imitar o coração do nosso pai do céu sede imitadores de Deus sede imitadores de Deus como filhos queridos esta é a verdade que nós temos que recordar longe da mentira tomar posse da verdade então tome posse disso pra você fique de pé agora vamos rezar um momento pedindo a Deus que essa palavra caia no nosso coração como verdade sei que você está cansado dá uma espreguiçada aí pode espreguiçar lembra que você tem coluna isso dá uma esticada aí isso dá uma circulada do sangue tá bom agora que você se recordou do seu corpo feche seus olhos põe a mão no seu coração e se sinta agora olhado por Deus sinta que Deus olha pra você como é o olhar de Deus pra você o olhar de Deus é tão importante sobre nós porque o olhar de Deus nos cura olhados por Deus nós somos curados e o pai olha pra mim nesta manhã olha e diz com o olhar só nos olhos você já vê isso que bom que eu estou olhando pra você que bom meu filho minha filha que bom que eu olho pra você feche seus olhos e se sinta olhado por Deus e como um filho pequeno como uma filha pequena vá mostrando pra Deus como você está mostre pra Deus suas feridas os arranhões a sujeira da roupa você estava brincando na vida e se esqueceu do pai mostra sua ferida como uma pequena criança que olha pro pai e diz assim pai está doendo aqui olha o que é que eu aprontei eu sei que alguns de vocês estão com medo de mostrar a ferida pro pai estão com medo de levar uma surra estão com medo de ele repreender você mas mesmo se ele faz isso é repreensão de amor o pai olha pra você e diz onde é que você estava o que é que você estava aprontando eu estava com tanta saudade de você eu estava sentindo sua falta porque você estava onde você não é vem cá meu filho vem cá minha filha mostra aqui essa ferida mostra o seu pecado mostra a ferida que a mentira do pecado abriu em você e deixa eu curar deixa eu cuidar de você lembre-se de quem você é não faça mais isso lembre-se de quem você é lembre-se de sua dignidade você não é qualquer um você é filho do rei siga os passos do seu pai não não invente caminhos no meio do mato não queira abrir uma picada na foice olha como você está cheio de ferida olha que você aprontou todo sujo toda suja vem cá vamos tomar banho vamos pôr roupa nova curar as feridas vamos colocar um curativo onde está doendo e vamos começar a vida nova a vida outra vez a vida de filho a vida de filha de Deus querida e escolhida porque eu sonhei tanto com você eu te quis tanto eu esperei tanto pelo teu dia e agradeça a Deus por isso obrigado Senhor por esse olhar obrigado Senhor porque o vosso olhar nos cura obrigado Senhor porque o vosso olhar cuida de nós obrigado Senhor porque o vosso olhar de pai nos conduz de volta a verdade porque a mentira não tem lugar dentro de nós obrigado Senhor porque mesmo quando eu me esqueci de vós vós não vos esqueceste de mim obrigado Senhor porque mesmo quando eu estava perdido longe longe vós vos recordaste enviaste um mensageiro uma mensageira uma palavra que dizia lembre-se de quem você é lembre-se de sua vocação lembre-se de quem você é obrigado Senhor glórias e louvores a vós Senhor bendito e exaltado por esse vosso olhar por esse vosso amor de pai 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 que se recorda obrigado Senhor bendito exaltado vosso nome Senhor amém meu amigo conheci disseram adeus caiu a solidão em mim um patrão cruel levou-me a refletir meu pai não trata um servo assim confiei no teu amor e voltei sim aqui aqui é teu lugar eu gastei teus bens com o pai me 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 canta pro pai fecha os seus olhos diga pra ele mil amigos conheci mil amigos caiu a solidão em mim um patrão cruel levou-me a pensar lembrar diga com força meu pai não trata então vamos voltar pra casa levanta seus braços diga ao Senhor confiei teu amor me 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 sim aqui é teu lugar é teu lugar eu me te me me vai te dou deste pranto em mim levanta suas mãos e agora são as suas palavras pro pai ai suas palavras seja verdadeiro seja autêntico diga a ele que você precisa se recordar quem você é diga pra ele que você quer assumir a dignidade de herdeiro herdeiro do reino herdeiro do reino diga pra ele que você quer assumir a filiação sou filho obrigado obrigado senhor obrigado pai lembre-se das suas loucuras as vezes as crianças são assim os adolescentes são assim a gente comete loucuras como simba diga senhor eu quero voltar nessa levada mesmo tem uma outra canção antiga da renovação que diz assim pai 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 abre os braços diga ao que Deus pai eu quero ter um coração de criança diga a ele eu quero ter um coração de criança eu quero ter um coração de criança eu quero ter um coração de criança para amar meu pai para amar meu pai para amar meu pai esteja as mãos ao céu como se você pudesse pegar as mãos do pai e diga pai 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 abre os braços e diga confiei no teu amor confiei no teu amor aqui é meu lugar aqui é meu lugar aqui é meu lugar eu gastei mas eu tô de volta eu gastei meu pai e te dou esse reconhecimento nem deixaste-me falar nem deixaste-me falar nem deixaste-me falar na ingratidão morreu um abraço mal e te dou essa roupa outra e eu te dou esse reconhecimento alegre e buildings me fi em casa e eu te dou o meu lugar e te dou o meu lugar eu te dou o meu lugar Eu nasci, meus filhos, ó Pai